legal uma chavinha três clubes três parafusos ou nois manuário de smartwatch bem legal inglês duas caixinhas esta aqui tem carregador USB e a base do carregador e aqui esta o smartwatch vamos ligar ele acho que ele já vem carregado e desculpa e 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